O médico ortopedista e traumatologista Dr. Machado atende de segunda a sexta-feira no Hospital Santa Luzia em Goianésia atendendo casos clínicos, ortopédicos e emergenciais no geral Agende já sua consulta no Hospital Santa Luzia com o Dr. Machado Ligando do telefone 3353 1121 Rafael Cruz pouco acionado, saiu jogando errado, o Beleza deu o contra-ataque Olha o 10, Zizu, tocou bola para a chegada do Martinez, o pênalti Na bola errada do André Beleza, o milanês pegou por trás e fez o pênalti Pênalti sem reclamação né Jardim? Pênalti claro, ele foi imprudente, pegou a perna do avante da equipe do craque Não houve nem reclamação Devagar correu, bateu, é gol! Gol! É do craque! É verdade, contra o Jaraguá, contra a Jataiense, agora aqui também Bola para a área, bateu, buscou a presença do jogador milanês Tocou na bola, Michel Alves, foi para conferir né Jardim? Com Aleph, chutou para o gol, o goleiro estava desatento ali Quase, quase é surpreendido o goleiro Pedro Henrique Beleza na cobrança, vai todo mundo para a área Anderson Gonçalves autorizou Beleza bateu, o goleiro pegou FGF TV, emoção para valer Autorizou, bateu, fechado, primeiro pau desviou, perigoso Subiu o goleirão, Michel Aí o Aleilson na primeira, na segunda, boa bola para a Nonato Fez a parede, tocou Para a chegada do Beleza, bateu em cima do goleiro Michel Alves faz a primeira defesa nesse segundo tempo Cruzamento para a área, olha o perigo, olha o gol Pedro Henrique pegou Rapaz, esse entravante subiu livre Edibur subiu livre no meio da zaga Estático fica ali Silencioso Autorizou, correu, bateu, fechado, olha o gol Defendeu o goleiro Michel Alves estava atento, ele bateu direto Aleph vai chamar para dançar o Martinez, limpou na primeira Agora a Goianélcia ficou, bateu, o goleiro pegou Dudu teve a chance de matar o jogo, Jales Era só dominar, entrar com bola e tudo A bola tocando bola para a Leilson Lá vai embora a Leilson, ganhou dois A Leilson chutou, olha o gol, defendeu o goleiro Faltando 20 segundos para acabar, beleza É a chance do Goianésia, autorizou, bateu, viajou De cabeça, perigo, Guilherme bateu, salvou o goleiro de cabeça Para fora Perdeu o gol na cara do gol Salvou, salvou o Guilherme, o Michel Alves e termina o jogo O Goianésia Esporte Clube perde em casa e na última chance quase quase empatou o jogo A Rede Forte é especialista em construção e manutenção em redes elétricas Com atuação em Goiás, Tocantins e Mato Grosso Rede Forte, rua 49, número 391, residencial Vereda dos Buritis, em Goianésia Fone 62-3353-5730 Tocantins e Mato Grosso